Chico Alencar pelo PSOL. O PSOL vota favoravelmente ao adiamento desta discussão, porque, em primeiro lugar, ela tem uma origem nefasta. O governo que quer generalizar a terceirização e a quarteirização, é o governo que tem o número recorde de ministros investigados por corrupção nessa república. É um governo inimigo dos direitos do trabalho. É um governo lacaio do grande capital. É um governo que quer passar um projeto que agora veio do Senado e conseguiu piorar o da Câmara, inclusive ampliando o prazo para a contratação temporária, criando a chamada pejotização, atacando mais uma vez, inclusive, o trabalhador rural. O nosso voto, inequivocamente, é por não votar esse projeto atentatório aos direitos humanos do trabalho. Vamos votar, presidente. Deputado, representante...